Iavê Livraria, Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, Gênesis, capítulo 46. 1. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. 2. Em uma visão noturna Deus disse-lhe, Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. 3. E Deus disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. 4. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José fecharte aos olhos. 5. E Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. 6. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. 7. E Jacó com toda a sua família partiu para o Egito. Levou consigo os seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. 8. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito, Jacó e seus filhos. 9. O primogênito de Jacó, Rubem. Os filhos de Rubem, Enoque, Falú, Esrom e Carmi. 10. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saúl, filho da Cananeia. 11. Os filhos de Levi, Gerson, Gaat e Merari. 12. Os filhos de Judá, Har, Onã, Sela, Fares e Zara. Har e Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Fares, Esrom e Amu. 13. Os filhos de Issacar, Tôla, Fua, Jó e Senron. 14. Os filhos de Zabulon, Sared, Elon e Jaeléu. 15. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, assim como sua filha Dila. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. 16. Os filhos de Gade, Sephion, Raj, Suni, Ezebom, Eri, Arod e Areli. 15. Os filhos de Azer, Jaminé, Jesuá, Jesu e Iberia, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Iberia, Eber e Melquiel. 18. São estes os filhos que Zelfa, dada por Labão a sua filha Lia, deu à luz a Jacó, 16 pessoas. 19. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. 20. No Egito José tivera de Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. 21. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Eki, Ros, Mofim, Ofim e Arede. 22. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó. Total, 14 pessoas. 23. Filho de Dan, Uzim. 24. Filhos de Neftali, Jazie, Gune, Jezer e Salém. 25. São estes os filhos que Bala, dada por Labão a sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total, 7 pessoas. 26. O total das pessoas saídas de Jacó, que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. 27. José teve dois filhos nascidos no Egito. 28. O total das pessoas da família de Jacó, que foram para o Egito, era de 70. 28. Jacó tinha enviado Judá adiante dele para informar a José de sua chegada a Gesém. Quando chegaram a Gesém. 29. José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gesém. 30. E, logo que o viu, jogou-se ao seu pescoço e chorou longo tempo em seus braços. 30. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto, e vives ainda. 31. José disse aos seus irmãos, vou avisar o faraó, dizendo, meus irmãos e a família de meu pai que estavam em Canaã, vieram para junto de mim. 32. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois com tudo o que lhes pertence. 33. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão. 34. Responder-lhe Eis, teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente, e nossos pais também.